Bom, se você está tendo aí o seu primeiro contato com o PAF-ECF neste momento, você passou lá pelo primeiro DVD ou nem passou pelo primeiro DVD, ou mesmo que você tenha tido já um contato mas esteja perdido, é interessante que você dê uma olhada aqui nesse site da Bematec, www.bematec.com.br barra suporte barra tutorial, tem um tutorial interessante aqui sobre automação comercial, então aqui na introdução você vai saber o que é automação comercial, você vai ter aqui um resumo sobre os periféricos, sobre os tipos de emissor de cupom fiscal, os leitores de código de barra, são muito utilizados aí nos supermercados, essas empresas que tem uma frente de caixa, a grande maioria utiliza o leitor de código de barra, temos o coletor de dados, a impressora de cheques, microterminal, balanças eletrônicas, você vê que é um pequeno resumo só para você ficar ligado sobre o que é a automação comercial. Transferência eletrônica de fundos, nós temos aí o PIN-PAD, impressora de código de barras, gaveta de dinheiro, display para o cliente, na legislação temos aqui os convênios ICMS, então aqui vai falar de alguns convênios do ICMS, em homologações, aqui vai falar da homologação do PAF-ECF, que vem o conceito, mais convênio, ato COTEP, são as leis que criaram o PAF-ECF, temos aqui os requisitos, no caso aqui o menu fiscal, nós vamos ver que esse menu fiscal está implementado no nosso sistema, e aqui do lado tem os comandos, as funções das impressoras BEMATEC relacionadas a esse menu fiscal, você vai ver que as outras impressoras, elas também disponibilizam documentação com esses comandos aqui, são os comandos que vêm na DLL da impressora, no nosso caso, utilizando o DELF, nós vamos utilizar os componentes ACBR, que faz comunicação direta com a impressora, então nós não vamos utilizar esses comandos aqui das DLL das impressoras, temos aqui no anexo 6, os relatórios que são exigidos pelo PAF-ECF, são os conhecidos relatórios R, vai do R01 até o R07, então o R01, R02, R01 ele informa aqui em cima, que é a identificação do ECF, usuário, da empresa desenvolvedora e dados do arquivo, R02 são as reduções Z, R03 o detalhe da redução Z, R04 são os dados do cupom, R05 é o detalhe do R04, R06 são os demais documentos emitidos, R07 é o detalhe do R06, e nós temos o EAD, que é o hash do arquivo que foi criado, temos também aqui a tabela com os totalizadores parciais, chamado de TCTP, quando você vê esse código, TCTP significa tabela de códigos de totalizadores parciais, tem todos eles, tá? Tem alguns fluxogramas interessantes aqui também, esses fluxogramas inclusive foram disponibilizados no EAD, temos aqui o fluxograma de como é a impressão de um cupom fiscal, do início até o fim, de um comprovante não vinculado, e de um recebimento não fiscal. Temos as imagens de alguns cupons, aí os comandos respectivos, temos uma parte dedicada aqui ao TEF, os conceitos aí sobre a transferência eletrônica de fundos, um pequeno dicionário, um glossário aí dos termos utilizados pela automação comercial. Então, legal, né? Se você ainda está um pouco perdido aí sobre o que é o ECF, o que é o TEF, o que é o PAF-ECF, isso aqui é um bom começo, tá? Existe ainda uma cartilha aqui na parte de documentação, na verdade vai estar dentro de ECF, isso aí é uma cartilha da Sueda, cartilha PDF, essa cartilha está disponível na página da Sueda, na internet, aí aqui são os tópicos que ela vai cobrir, né? O que é o ECF, quem é que está obrigado a utilizar o ECF, quais as vantagens da utilização de uma ECF, a MFD, que é a memória da fita detalhe, o que é a memória fiscal, redução Z, leitura X, cupom fiscal, TEF, PAF, e aí um glossário. Então, legal também que você leia essa cartilha aqui, como uma introdução, tá? Ela é bem interessante, não é cansativa, ela tem muitas imagens, tá? Então, se você ainda está perdido, como eu já falei, essa cartilha também vai te ajudar, aqui é entender os conceitos principais de uma aplicação desenvolvida para uma frente de caixa. o letra do ovo, agora, então, vamos lá, Obrigado.